Na tarde desta segunda-feira, o comando da Polícia Militar e a fiscalização do município de Rolim de Moura se reuniram para prestar alguns esclarecimentos de que os comércios no ramo alimentício tinham sido proibidos de vender os seus produtos e fechado. O que ocorre é que devido ao decreto do Estado, precisam se adequar à maneira de atender os seus clientes. O decreto estadual estabelece que restaurantes, bares, lanchonetes e afins, estabelecimentos congêneres, eles podem funcionar, desde que de três maneiras, isso é o decreto, a Polícia Militar e os demais órgãos de fiscalização dão cumprimento. Podem funcionar no modo drive-thru, que é a passagem, para eu fazer a minha compra. Diz o decreto no outro modelo, que é o take-away, que é pegar e levar, pegar e ir embora, e a delivery, que é a entrega. Então, é errónea a informação de que qualquer órgão de fiscalização determinou o fechamento desses estabelecimentos. Por mais delicado que seja o momento e difícil, nós reconhecemos isso constantemente, é a determinação posta e a Polícia Militar tem que fazer cumprir essas normas. Conversar, dialogar, explicar, especialmente num momento tão difícil. Mas a Polícia Militar também deve, por dever de ofício, agir de modo pontual, incisivo, para que as pessoas não desobedeçam a norma que está posta. Mas a Polícia Militar de Rondônia tem uma consideração muito especial pela classe empresarial, muito respeito, muita gratidão pelos comerciantes, pelos empresários de bem. É o que temos no momento e a Polícia Militar é investida nesse papel de fiscalizar. Então, não é adequado, não é correto dizer que estamos realizando o fechamento. Longe disso, não é disso que se trata. Estabelecimentos podem permanecer abertos, mas dessas três maneiras, como disciplina o decreto. A equipe de fiscalização salienta que as ordens vêm diretamente do governo do estado de Rondônia e que os bares e restaurantes podem sim comercializar os seus produtos, mas dentro das normas de prevenção. E que o descumprimento podem sim acarretar em notificações e complicações com a justiça. O restaurante pode estar aberto para fornecer a alimentação para o cidadão. E ali o cidadão vai lá, vai adentrar o estabelecimento, vai fazer o seu pedido e levar o teu marmitex, a tua comida. Hoje, no âmbito aí, várias denúncias ocorreram hoje, né? Foram realizadas diligências pela polícia militar para sanar as denúncias. Houve denúncias em que vários estabelecimentos estariam funcionando em desacordo com as normas. Mas, na verdade, é que às vezes é uma falta de uma compreensão por parte da população do próprio decreto, onde que não está proibindo esses estabelecimentos de funcionarem. Se você fizer uma leitura fria do decreto, você já vai entender que eles estão permitidos a funcionar e de forma delivery, drive-to, enfim, eles podem estar retirando o teu alimento ali, sendo vedada a questão do consumo no local. O comandante do 10º Batalhão deixa claro que as medidas são tomadas com base de decisão direta do governo do estado de Rondônia e que a missão da polícia militar é ser de auxílio nesse difícil momento, com o intuito de proteger vidas. Nós já estamos há mais de 125 dias em estado de pandemia. E as pessoas ficam ansiosas. E nesse ponto surgiram algumas informações que não são tão adequadas em relação à atuação da polícia militar em relação aos estabelecimentos gastronômicos. Nós partimos do pressuposto do decreto estadual, das normas que estão postas no decreto estadual e nós temos que dar fiel cumprimento a esse decreto, porque nós acreditamos e confiamos em nosso papel que o decreto está a proteger vidas, para que as pessoas não sejam contaminadas, infectadas, venham a adoecer, e algo mais grave. Obrigado. Obrigado.